Nós vamos trazer agora a matéria produzida exatamente pela nossa equipe no tocante ao terminal rodoviário da nossa cidade. A gente foi em busca exatamente de algumas informações, nós já trouxemos aqui no nosso informativo exatamente essa situação do fornecimento de energia que foi suspenso semana passada. E aí a partir da suspensão desse fornecimento de energia, uma série de fatores, os reflexos disso começam exatamente a ser sentidos pela nossa população. Primeiro a questão estrutural que já vem de muito tempo, a condição estrutural do terminal rodoviário de Itapajé é uma condição realmente precária. Sem ter energia, alguns serviços, se a situação já estava difícil, alguns serviços não funcionam ou deixaram de funcionar. O atendimento no posto do Detran, por exemplo, foi um desses serviços afetados. O box da empresa Expresso Guanabara foi fechado também, embora lá tenha uma energia independente, porém sem iluminação adequada no terminal, sem as condições adequadas de funcionamento. E prezando pela segurança e por comodidade aos usuários, aos passageiros, a empresa decidiu suspender temporariamente também a venda de passagens e, consequentemente, o embarque e desembarque de passageiros no terminal rodoviário. Diante desse contexto, a nossa equipe foi em busca aqui de ouvir os parlamentares, um representante exatamente do bloco de situação de apoio à prefeita Gordade Caetano na Câmara Municipal, o vereador Hernando Mesquita, que inclusive é líder da prefeita na Câmara, e o vereador Sargento Douglas Mota, como um dos representantes do bloco de oposição, para ver exatamente o pensamento de cada um deles, a visão de cada um deles dentro desse contexto que envolve o terminal rodoviário aqui da nossa cidade. Vamos começar ouvindo o vereador Hernando Mesquita, ele que conversou com o nosso repórter Maicon Rios. Eu converso no Jornal de Integração de hoje com o vereador Hernando Mesquita Cavalcante. Hernando, o que o senhor acha da situação que se encontra no terminal rodoviário de Itapajé, no tocante à estrutura e agora esse terminal sem energia elétrica? Como vereador, que inclusive faz parte da bancada de situação, como o senhor avalia essa situação e as condições que se encontra hoje no terminal rodoviário de Itapajé? Boa tarde. Boa tarde, Maico. Boa tarde aos ouvintes da atitude. Maico, infelizmente o nosso terminal ele vem passando por necessidades físicas há anos e agora culminou com essa falta de energia e a estrutura física do nosso terminal necessita urgência, com urgência de uma reforma. Nós precisamos reformar o terminal rodoviário tanto para ter conforto para as pessoas que vão embarcar como para as pessoas que desembarcam, como para as pessoas que ali trabalham, os personagens que ali estão na nossa rodoviária, nós podemos ver que nós temos mais de 60% daqueles blocos fechados. Então nós precisamos, com urgência, procurarmos se isso tem que ser o município ou se tem que ser o governo do estado, porque nós sabemos que o terminal rodoviário é no município, mas ele não é um imóvel do município, ele é um imóvel estadual. Então a gente tem que procurar saber o mais rápido possível para que a gente possa ver essa situação. A estrutura da nossa rodoviária está préstima, está precária, não é apenas de hoje, já vem de um longo tempo que vem passando por isso. Os prefeitos que passaram por o nosso município nunca deram muito valor ao nosso terminal rodoviário e ali nós podemos não ter só apenas o terminal rodoviário de embarque e desembarque. Ali nós temos um estacionamento excelente, amplo, que nós podemos movimentar muitas coisas ali e aproveitar aquele terminal, não só para embarque e desembarque de ônibus. Então essa situação, vereador, de estrutura e agora falta de energia, esse problema não é um problema do governo municipal? O problema de energia eu considero que seja um problema do governo municipal, sim. A estrutura eu acredito que seja de ambos, não só do governo municipal, mas também do governo estadual por ser um prédio do estado. Mas não tiro aqui, não me furto de dizer que a gestão municipal não está correta em deixar cortar a energia da rodoviária. Até porque existe uma briga judicial da Enel com a prefeitura de Itapajé. Não é da Enel com a gestora, é da Enel com a prefeitura. E eu acho até que a prefeitura está sendo amorosa com a Enel, porque se tem um corpo jurídico, esse corpo jurídico da prefeitura tem que agir com a força mais firme junto ao Enel. Porque aqui nós temos energia que está na justiça, esperando ser ligado, determinado pelo promotor, pela juíza aí que você vê as ações, dando 24 horas para ligar e a Enel não está nem aí. Então é uma empresa que não preza pelos clientes e que também a prefeitura de Itapajé, para mim, está sendo um pouco omissa de não forçar isso um pouco mais sério. Não somente em Itapajé, mas também recorrer aos outros tribunais saindo de Itapajé. Para que isso aconteça. Porque essa briga, Itapajé deve a Enel, deve a Itapajé, isso não vem de hoje, vem de muito tempo. Mas agora que está culminando com esses cortes sempre acontecendo em prédio público. Como vereador e tendo conhecimento da situação que se encontra o terminal rodoviário de Itapajé, com a falta de estrutura física e energia também agora, o senhor como parlamentar, que tipo de proposição poderia estar sugerindo para resolver esse problema? Maicon, esse final de semana houve uma tragédia na família da gente e eu não tive tempo de segunda-feira. Hoje, terça-feira, eu estou reiniciando os trabalhos novamente, mas com certeza procurarei a prefeita do nosso município, vou tratar disso com ela, vou mostrar isso para ela, mostrar o quanto que isso traz desgaste para a gestão municipal, como também perca para o nosso município. E esse desgaste e essas percas, nosso município não estão cabendo mais. Então nós temos que buscarmos alinhamento junto a isso, para que isso pare de acontecer no nosso município. Não estamos aqui falando que isso vai acabar, mas eu estou me comprometendo de ir até a gestória e pedir que haja com mais firmeza, mais fibra, para que isso pare de acontecer referente a Enel e muitas coisas que têm acontecido no nosso município. Agradeço, vereador Hernando, pela sua entrevista. Eu sempre aqui à disposição e trabalhando aqui pelo povo.